Música A dança crel tem que ter disposição A dança crel tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar que são 5 velocidades A dança crel tem que ter disposição A dança crel tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são 5 velocidades Primeiro é devagarzinho, é só um aprendizado, é assim ó Creu, creu, creu Se ligou, de novo Creu, creu, creu Número 2 Creu, 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 creu Continua fácil né, de novo Creu, 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 creu Número 3 Creu, 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 creu Creu, 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 creu Tá ficando difícil hein Creu, 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 creu Agora eu quero vrelar 4 Creu, 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 creu Tá aumentando, vale Segura DJ, vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ, velocidade 5 na dança do Krell Me dá licença que agora eu vou passar Me dá licença que agora eu vou passar Não se aborreça se meu cavaco chorar O meu cavaco ele bota pra quebrar E me desculpe se eu empurrei alguém Mas me desculpe se eu empurrei alguém Não faço nada, eu só gosto do meu neném Não faço nada, eu só gosto do meu neném Me leva a vida sempre nessa harmonia A intenção é te dar sempre alegria Vivo no mundo sem era nem beira Na quebradeira verdadeira, verdadeira Quebradeira, verdadeira, verdadeira Quebradeira, verdadeira, verdadeira Quebradeira, verdadeira, verdadeira Mas não me importa o que dizem não Pois tudo isso tem explicação E demorou para bailar Porque eu sou da Bahia Nesse porquê É com a ingeira da harmonia Nesse porquê Eu não como nada e toco qualquer parada Nesse porquê Eu sou da Bahia Nesse porquê É com a ingeira da harmonia Nesse porquê Ninguém me segura E minha parada é dura Lá vou eu Na paradinha Suingueira da Bahia Na paradinha Suingueira da Harmonia Muito bem Vamos aplaudir aí O grupo de dança Estilo Do Morro da ABB Quebradeira da Bahia E a partir da Bahia Quebradeira da Bahia